Uma vez mais, boa tarde. O meu nome é Nuno Henrique. Começo pelo segundo slide, o slide menos importante de todos, onde o formador fala um pouco de si. Eu sou formador da EPSCO para Portugal e para Espanha, desde há cerca de 3 anos e 4 meses, ou 5. Antes trabalhei numa universidade, no Porto, na minha cidade, durante 18 anos, é verdade, foram 18 anos. Na mesma universidade fui bibliotecário, um pouco mais a norte, fui também docente na área das ciências, da informação e da documentação. E também tive o prazer de ter realizado alguma investigação. Estou hoje convosco para vos proporcionar uma sessão de formação sobre um recurso que tem como nome Nursing Reference Center Plus. A perspectiva que eu vos proponho é a perspectiva de uma pesquisa básica ou simples, como queiram chamar, mas também de uma pesquisa avançada. Assim, para os próximos 30 minutos, sensivelmente, estes são os 5 grandes objetivos. Irei descrever, do ponto de vista conceptual, teórico, em 3 ou 4 slides, o que é isto de Nursing Reference Center Plus. Depois, já na demonstração, iremos aplicar pesquisas básicas, mas também avançadas. Por conseguinte, iremos filtrar resultados, visualizá-los, geri-los. Também iremos explorar as diferentes categorias temáticas, as diferentes opções da Nursing Reference Center Plus. Convidar-vos-ei a criarem uma conta personalizada. E também iremos aceder ao website EPSCO Connect, onde poderão obter mais informações sobre os nossos produtos e serviços, e em concreto, sobre a Nursing Reference Center Plus. Se há objetivos, há uma agenda, um caminho, uma trajetória, que me ajudará a cumprir com os objetivos que me proponho e que vos proponho. Aproveito para dizer que há um chat, via Zoom, pelo qual poderão colocar as vossas questões, tecer os vossos comentários, etc. Eu acabei de escrever boa tarde, enviei-vos estas duas palavrinhas, boa tarde. Se quiserem, poderão responder, só para também conhecerem o chat. E gostaria muito que esta sessão fosse o mais interativa possível. Por exemplo, gostaria desde já de conhecer-vos, são alunos, são já enfermeiros, são ambos, alunos e enfermeiros, professores. E queria também fazer uma segunda pergunta. Isso pode ajudar-me. Que termos de pesquisa, se há alguém, isto é, que áreas, que linhas de investigação estão a desenvolver, para nós pagarmos aqui também em algumas sugestões por vós propostas, está bem? Até agora, ninguém me disse boa tarde. Bom, não estou assim muito, a minha autoestima fica um pouco cá em baixo. E a saúde mental também é algo importante na área da enfermagem. Ora bem, vamos então conhecer a Nursing Reference Center Plus. É hoje, desde há muitos anos, alguns anos, um recurso de referência, especialmente desenhado para proporcionar a melhor e mais atualizada informação de saúde, baseada em evidências, de um modo prático e rápido. Alguns de vós, penso que conhecem a Sinal. Ora bem, a Sinal é um recurso, talvez o mais prestigiado a nível mundial, a almenar da enfermagem, da fisioterapia, mas é uma coleção de literatura primária. Este não. Este é um recurso baseado nas evidências mais atuais e proporciona um acesso rápido. Point of care também está desenhado para a tomada de decisão, por parte de um enfermeiro, quando o paciente está à sua frente, por exemplo. Bom, e inclui conteúdos exclusivos como imagens e vídeos, vamos já conhecê-lo. Está focado nas boas práticas e no desenvolvimento de competências em enfermagem. Como, por exemplo, as competências de comunicação. Bom, na coluna da direita poderão também conhecer aquilo que é o conteúdo da Nursing Reference Center Plus. Vídeos, imagens, poderemos também conhecer aquilo que são os planos de cuidados em saúde, etc. Bom, vamos então conhecer, sem mais demoras, este mesmo recurso. Ora bem, estou um pouco triste, acho que ficaram mesmo zangados comigo por eu não ter estado na sessão das 10 horas. Ainda ninguém me disse boa tarde, ainda ninguém me escreveu uma única palavrinha pelo chat. Temos aqui tantos participantes e ninguém me disse boa tarde, ninguém me disse, bom, Nuno, está perdoado, não foi possível ter estado na sessão das 10 horas. Mas, enfim, está perdoado. Bom, estou a brincar convosco, meia brincar, meia sério. Mas gostaria muito que pudessem comunicar comigo pelo chat. Ah, muito obrigado. Já estou aqui a ler pelo chat os vossos comentários. Já me sinto um pouco mais acompanhado. E o meu pecado espiado. O meu pecado, enfim, fui alheio a ele, mas quero desde já falar-vos, portanto, que o chat permite isso mesmo, uma comunicação direta entre o formador e os formantes. Ora bem, encontramos-nos na homepage do recurso da plataforma Nursing Reference Center Plus. Reparem que possuímos uma caixa de pesquisa, portanto, no topo, e também diferentes categorias temáticas. Num dos pontos da nossa agenda eu falava em categorias temáticas, portanto, é destas opções que eu me refiro. Temos as diferentes categorias temáticas. Temos também algumas notícias. Eu quero aqui destacar uma. Eu hoje cliquei nesta primeira, neste primeiro destaque, e achei muito interessante. E vou já partilhar convosco. E também, enfim, aqui também algumas outras novidades e um vídeo. Bom, vou tirar daqui este revisto. E quero começar pelos destaques. E reparem, há aqui um muito interessante. Atenção, quero aproveitar para dizer, para reforçar, que este recurso é um recurso de enfermeiros para enfermeiros. É um recurso pensado no perfil da enfermagem. E, portanto, todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo, é desenhado para enfermeiros. Reparem no primeiro destaque. Tem a ver com a vacina contra a Covid-19. Is it the right choice for me? Reparem, se eu clicar, tenho um folheto de três páginas. Quero aproveitar para dizer que trata sempre de conteúdo científico. Conteúdo científico. E baseado em evidências. Algo muito importante. Reparem, muito interessante. Temos aqui três colunas com algumas questões. What does the option involve? Isto é, o que é que a opção envolve? Não tomar vacina. Tomar a vacina da Pfizer, da Biotech e da Moderna. E tomar a vacina da Johnson. Bom, curiosamente, quais são os benefícios? Quais são também os efeitos secundários? Algo que me parece muito interessante. E que os enfermeiros, muitas vezes, são questionados pelos pacientes. Bom, mas que vacina tomar? Quais são os efeitos? Qual é a melhor para mim? Bom, isto é muito importante. Insisto. Desenhado, escrito por enfermeiros para enfermeiros. Pode ser desenhado, até pode ser escrito por médicos. Mas sempre para enfermeiros. Algo que me parece muito importante a ter em conta. Bom, eu vou começar por clicar em disease, doenças. E aqui poderão, enfim, conhecer informações em destaque sobre doenças. Por exemplo, do ponto de vista pulmonar, do ponto de vista do coração. E se eu clicar, por exemplo, em art disease e em concreto em view topics, poderámos encontrar aqui os principais tópicos. São 116 do ponto de vista do contexto, portanto, do coração. E, insisto, isto é pensado para enfermeiros. Portanto, temos aqui alguns. São 116 tópicos dentro daquilo que são as doenças cardiovasculares. Depois temos skills, competências. Tem a ver com, enfim, competências, por exemplo, como procedimentais. Como introduzir um determinado tubo, o tubo nasogástrico, por exemplo. Vamos já, por exemplo, se eu clicar em nasogástrico tube insertion. Reparem, eu vou clicar nele. Temos aqui um conjunto de resultados que poderão informar, do ponto de vista científico, rigoroso, tudo o que está relacionado com este tubo nasogástrico, do ponto de vista procedimental. Temos também, algo que me parece importante, a questão dos medicamentos. Então, insisto, não está pensado para médicos, mas para enfermeiros. Se eu clicar, por exemplo, em antidepressivos, enfim, iremos encontrar 102 resultados que têm a ver com os antidepressivos. Podemos, por exemplo, escolher um. Vou clicar na opção HTML Full Text e poderão aqui perceber as informações que estão contidas, as dosagens, contra-indicações. A questão muito importante, reparem, muito importante. O papel do enfermeiro é também um papel de educador para a saúde, para a literacia da saúde. Isto é muito importante, tem a ver com o papel do enfermeiro, o papel pedagógico perante o paciente e a família do paciente. Parece-me também muito, muito interessante. Depois temos ainda, cá em cima, além dos medicamentos, temos a questão da gestão, tem a ver mais com questões de liderança. Há muitos enfermeiros que são enfermeiros-chefe, tem a ver sobretudo com questões de gestão, de unidades de saúde, de equipas, etc. Portanto, formação contínua, isto pode ser importante. Sabem que aqui em Portugal não, mas algumas ordens dos enfermeiros noutros países têm um esquema de progressão na carreira. E há um protocolo com a EPSCO e, em concreto, com a Nursing Reference Center Plus, enquanto porto da EPSCO. E à medida que os enfermeiros vão obtendo conhecimento variado na Nursing Reference Center Plus, podem realizar um conjunto de pequenas perguntas, nada de transcendente, e vão alcançando, obtendo créditos. E esses créditos são fundamentais para depois a progressão na carreira. E temos também, por exemplo, quero aqui destacar, os livros. Há muitos livros, são muitos, na área da enfermagem, alguns dos quais, dos mais prestigiados a nível mundial. Ora bem, vamos então realizar uma pesquisa. E ao realizar uma pesquisa nesta caixa de pesquisa, que eu vou agora aqui, reparem, vou aqui escrever nesta caixa de pesquisa um termo, aquilo que irá acontecer é que serão encontrados resultados que correspondem a uma determinada categoria temática. Ora, nas doenças, competências, medicamentos, etc, etc. Bom, eu vou então, se alguém me quiser, eu gostaria muito, gostaria muito que me pudessem sugerir temas aqui pelo chat. Diabetes, ok, obrigado, foi rápido de escrever. Diabetes, eu vou aqui escrever diabetes, sem grande preocupação se é tipo 1, tipo 2, diabetes gestacionais, etc. E vou então clicar em Certos. Reparem naquilo que vai acontecer à nossa esquerda. Nós temos, reparem, um conjunto de filtros, já iremos concretizar um, dois ou três, que nos podem ajudar a uma melhor precisão no que diz respeito à recuperação da informação. Reparem, dois, mais de dois milhões de resultados, dois milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e trinta e três resultados. Realmente isto é algo fantástico. Reparem, tipo 2 em adolescentes, tipo 1 em adolescentes, tipo 1 genérico, tipo 2, tipo 2 em adultos, etc. Bom, já iremos conhecer um ou outro. Quero aqui destacar alguns filtros. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero apenas obter, destes mais de 2 milhões de resultados, apenas fichas de cuidados em saúde, em enfermagem, baseado em evidências. Reparem, à nossa esquerda temos a opção Evidence-Based Care Sheets. Eu clico. Vou clicar e, reparem, tenho, por exemplo, vou escolher um. Por exemplo, tipo 2 prevenção. Eu posso clicar no título para conhecer melhor, portanto, a informação, o título e aqui posso encontrar já o texto integral em HTML. Se eu preferir, à esquerda, posso clicar em PDF e este é o resultado em PDF. São duas secções, reparem. What we know, o que sabemos e também o que podemos fazer. Tratam-se, quero reforçar a informação de evidências científicas. Reparem, quando falamos em informação científica é muito importante falar no rosto, na autoridade de quem escreve. Estes são os autores, aqui podemos encontrar os revisores, são três, e o editor. Portanto, esta informação, aqui sucinta em quatro páginas, passa por seis pessoas. Seis pessoas altamente qualificadas na área da enfermagem. E porque se tratam de evidências científicas, é muito importante falarmos também na literatura que suporta estas mesmas evidências. Evidências, reparem nestes caracteres M, S, R, G. O que é que é isto? Bom, aqui podemos encontrar a legendagem. Um M significa que é uma meta-análise. Logo, o quarto resultado será, constituirá, uma meta-análise. Bom, se tenho aqui, por exemplo, RV, o que é isto? Tem a ver com uma revisão baseada, a published review, uma revisão da literatura. E temos protocolos, procedimentos, etc, etc, etc. Bom, parece-me muito importante falar-vos, então, no valor de uma ficha de cuidados baseados em evidências. Bom, aqueles que conhecem a base de sinal poderão perguntar, bom, Nuno, mas ao contrário, a sinal não é possível traduzir o artigo para português? Bom, não é possível dentro da sinal. Mas eu quero aqui, até é a primeira vez que eu falo nisto. É a primeira vez na minha vida enquanto formador. Não sei se sabiam, mas eu estou a usar o Google Chrome, enquanto navegador, enquanto browser. E são boas notícias, reparem. O Google Chrome permite agora traduzir para um outro idioma, no meu caso português, reparem. Eu, com o botão do lado direito do rato, clico, seleciono em Translate o português, do português, reparem o que vai acontecer. Ele vai traduzir para português. E foi uma tradução feita num segundo, dois, e posso, o feedback que vou obtendo é que, de outros formadores, é que, noutros idiomas, pés embora, é que trata-se de uma tradução fiável. É uma tradução fiável. É claro que as palavras em ciência, em formagem, em ensino, etc, têm muita importância. Quero aqui destacar-vos que não se trata de uma tradução com revisão científica. Não, não se trata. Não se trata de uma tradução perfeita. Não, não se trata. Mas, permite-me a mim, vamos imaginar, permite-me a mim, o utilizador, enfermeiro, com dificuldades com o inglês, obter informação científica em língua portuguesa, pés embora, aqui e acolá, não haja um rigor. Mas, por acaso, reparem, eu estou aqui a olhar dieta, reparem, isto parece-me até um português de Portugal e não do Brasil, com todo respeito pelo Brasil, mas parece-me uma tradução muito, até bem feita. Não sei se têm a mesma opinião, até vou pôr, gostava de ouvir a vossa opinião. Reparem, vou pôr isto um pouco maior. Reparem. Parece-me, curiosamente, uma tradução até com alguma qualidade. É claro que, por exemplo, nós em Portugal não dizemos pesquisadores, dizemos investigadores, mas pouco importa. Pouco importa, é fácil de perceber. Bom, já sabem, eu não estou aqui a fazer publicidade do Google Chrome, também ele é gratuito, portanto, não penso eu, penso eu não, tenho certeza. O Google Chrome, enquanto navegador, enquanto browser, permite a tradução e eu acabei de o traduzir para português com o botão do lado direito do rato. Algo que me parece muito importante. Bom, são fichas de cuidados em saúde, baseados em evidências. Mas reparem, eu vou agora clicar em lições rápidas. O que é uma lição rápida? Ao contrário do que nos parece, não se trata exclusivo de conteúdo meramente académico. Têm também aqui uma componente prática. Querem ver? Vou clicar em PDF full text, uma vez mais. E reparem, são mais duas secções. Descrição, estatísticas, fatores de risco, sinais e sintomas, atenção, escrito por enfermeiros para enfermeiros. Vou repetir isto mil vezes. Avaliação, objetivos de tratamento para refletir perigos e porque as competências de comunicação são muito importantes na enfermagem, o que eu preciso de dizer ao paciente e ou à família do paciente. E uma vez mais, temos aqui o autor, os três revisores, dois revisores, aliás, e também o editor. Agora reparem, esta, portanto eu selecione o primeiro, está também disponível em HTML. E eu insisto, se eu tiver dificuldades com o inglês, ok, botão do lado direito do rato, selecione a opção Translate to Portuguese e, reparem, aqui tenho a tradução. Bom, para português de Portugal, do Brasil, bom, é português. Bom, mais, vamos conhecer mais outro tipo de documentos. Por exemplo, vídeos. Vamos lá então clicar em vídeos. Vou aqui retirar, vou aqui apagar, ok. Vou aqui clicar em vídeos. São quatro vídeos. Eu vou só retirar aqui os Quick Lessons. E reparem, vou clicar em vídeo. Isto tem a ver com a avaliação do estado vascular, se me permitem a tradução assim literal. Vou clicar em Play, vou aumentar o ecrã e vamos ouvir. Explain the procedure for foot examination to the patient. Note the color and temperature of the toes, which should be consistent with the rest of the body. Palpate and note the quality of the dorsalis pedis pulse of the foot. É um vídeo com menos de um minuto. Sempre vídeos curtos e objetivos. Note the length of time that passes before color returns. Conseguem ouvir, não conseguem? O zoom tem essa particularidade. Reparem, é um procedimento que, em formato vídeo, que permite, portanto, adquirir, do ponto de vista teórico, competências para esta ou aquele procedimento. Quero agora aqui destacar-vos, por exemplo, quero destacar-vos livros. Eu vou, eu vou, portanto, vou retirar aqui os vídeos. Quero aqui destacar os livros. Vou clicar em Books. São 211 mil mais. Reparem, temos aqui um conjunto de e-books. São muitos. Reparem, não são poucos. Muitos e-books. Muitos deles recentes. Reparem, o primeiro de 2021. O segundo de 2020. Também como o terceiro de 2020. Que permitem ao utilizador, ao estante de enfermagem, ao professor, ao investigador, ao enfermeiro, ler, utilizar seus conhecimentos, aprender sobre. Neste caso concreto, foi a nossa escolha, até sugerida por uma participante na estação de formação, diabetes. Reparem, eu se clicar em Table of Counts, no índice, tenho o índice que me permite, com uma melhor precisão, aceder a um capítulo em concreto. Por exemplo, Making a Change. Clico e estou neste momento a ler o capítulo intitulado, é o capítulo 3, Making a Change. Reparem também, no canto inferior direito, eu posso maximizar a página. Reparem, eu que até tenho miopia e estigmatismo, eu agora consigo até distanciar-me do computador, ainda mais, e ler sem qualquer esforço visual, sem cansar a vista, passo a expressão. Eu consigo, portanto, ler este e-book. Enfim, foi assim um e-book, é um e-book um bocado genérico, mas se eu for aqui, por exemplo, ao segundo, Table of Contents, vou aqui, por exemplo, posso selecionar um capítulo de forma aleatória e reparem mesmo como é agradável, maximizando, ler o e-book, enfim, proporcionando uma agradável experiência de leitura. Muitos de nós estamos habituados ao livro, não é? Gostamos do livro porque parece-nos um pouco complicado, desconfortável ler em formato eletrónico. As novas gerações já não sentem isso, mas quem já fez 40 anos como eu, enfim, pode sentir isso, ou talvez não. Reparem, é agradável, mas eu posso também fazer o download de um capítulo, por exemplo, capítulo 5º. Eu clico neste ícone, vou sublinhar o ícone, eu vou selecionar este ícone e posso, então, descarregar um capítulo inteiro. Download PDF e reparem, já está descarregado e aqui está o capítulo de 43 páginas em PDF. Bom, parece-me também muitíssimo interessante, mas vamos imaginar que eu quero encontrar uma palavra, um conceito em todo este livro. Vamos imaginar que é um livro, que é um livro, se fosse em papel, eu demoraria, enfim, demoraria talvez uma tarde inteira. Porquê demorar uma tarde inteira, quando eu posso demorar alguns segundos? Reparem, eu vou escrever aqui gestacionais, gest, ou vou escrever aqui, por exemplo, children. Children, children. Eu consigo saber que há 33 ocorrências com a palavra children. Este procedimento, em formato físico, em papel, demoraria, insisto, uma tarde inteira. Mas, eu posso acrescentar uma nota, nova nota, e escrevo assim, Este capítulo é muito importante, não é? Portanto, eu posso colar, escrever, cliquem em save e reparem, tenho uma nota, um post-it, se me permitem a metáfora, colada a esta página. Posso enviar páginas por e-mail, ou um capítulo, posso imprimir, posso exportar a referência bibliográfica para uma ferramenta de gestão bibliográfica, como posso também, enfim, criar aqui um link permanente. Bom, vamos regressar à lista de resultados. Vamos, mais uma vez, voltar à lista de resultados, para vos dizer também que é possível, clicando em Most Relevant Pages, identificarmos as páginas com o maior número de ocorrências por palavra-chave, reparem, nós queremos diabetes. Mas, se eu, em Advanced Search, acrescentar, por exemplo, sugar, clico em Search, irei obter X resultados, vamos imaginar que quero apenas e-books, e estas são os e-books, e são as páginas mais relevantes, que possuem a palavra diabetes, por um lado, e a palavra sugar, açúcar, por outro lado. Bom, quero agora, por último, falar-vos na possibilidade de criarmos uma conta pessoal. Eu vou clicar à direita em Sign In, cliquei, e surge uma página onde me é solicitado o meu login e a minha password. Se eu não a tiver, eu poderei clicar em Sign In e introduzir apenas quatro campos, quatro campos simples. Aliás, são três obrigatórios mais um primeiro nome, o apelido é opcional, introduz o meu endereço de correio eletrónico e invente uma palavra passe de acordo com estes critérios. Depois clico em Create Account, portanto, consentindo, lendo esta informação, tem a ver com a proteção de dados. Eu já tenho conta, vou clicar em Sign In. E porquê que é importante, ou poderá ser importante, termos uma conta pessoal? Porque esta conta pessoal permite-me, vou clicar em Folder, no canto superdireito, dizia eu, permite-me criar pastas personalizadas, permite-me guardar pesquisas, criar alertas de correio eletrónico, etc. Reparem, eu tenho aqui à esquerda um conjunto de pastas que vou criando ao longo de inúmeras e inúmeras formações. Há aqui uma pasta, não vale a pena criar uma nova, porque senão fica uma lista. Há aqui uma pasta que se chama Fisioterapia e eu tenho neste momento 98 resultados. Ora bem, se eu fizer uma nova pesquisa, reparem, vou fazer aqui uma nova pesquisa, vou escrever aqui, por exemplo, Backpain, já que é com fisioterapia, Backpain, e obtenho, enfim, muitos, muitos resultados. Reparem, eu posso adicionar o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. resultados a uma pasta pessoal. Ou então, se eu quiser guardar, por exemplo, todos os 50 primeiros, na primeira pasta temos 50, o que é que eu faço? Eu posso clicar na opção Share, todos os primeiros 50, clico e agora seleciono a pasta pretendida. Por exemplo, pode ser a pasta Fisioterapia. Cliquei e na minha área pessoal tenho agora, portanto, mais 50 resultados. Querem ver? Há pouco tinha já não recordo quantos tinha. Tenho agora 144 resultados. E eu posso clicar nesses 144 resultados e reparem agora o que vai acontecer. Vamos imaginar que eu sou um enfermeiro e estou, em simultâneo, a desenvolver uma dissertação de mestrado. Estou, por exemplo, a escrever um artigo. Quero participar num congresso de enfermagem e quero aproveitar para publicar também, portanto, nas atas do congresso, a minha comunicação. Ora bem, se estes referências, estes artigos foram artigos importantes para a minha investigação, para o meu artigo, é importante citá-los. Vamos imaginar que a norma bibliográfica que vos é exigida é a norma bibliográfica da APA. Vocês perguntam-se, como eu me pergunto. Bom, norma da APA, sim. Sétima edição, a última. Isso como é que funciona? O apelido do autor escreve-se em maiúsculas. O título do artigo pode não ser um artigo. Escreve-se entre aspas. A bold pode ser uma dor de cabeça. Claro que, se eu tiver, se eu conhecer uma ferramenta de gestão bibliográfica, penso que alguns conhecerão, como o Mandley, como o Sotero, como o Refworks, EndNote, etc., poderão, à direita, exportar estas mesmas referências bibliográficas, até a um limite de 100. Mas atenção, a vossa biblioteca pode alterar este limite, por exemplo, para 200. Está bem? Bom, vamos imaginar que eu não conheço nenhuma ferramenta de gestão bibliográfica, como tenho dificuldades, ou posso não ter, com a norma da APA. Tenho pouco tempo. Reparem, tenho boas notícias. Se eu clicar em Save, à direita, e depois, num segundo momento, retirar aqui, para um formato mais limpo, os links, seleciono o formato da APA, clico em Save, e algo de extraordinário irá ocorrer, se me permitem aqui um pouco o exagero. Ou talvez não. Para muitos utilizadores, não é nada exagerado. Reparem, mais quatro segundos, aqui estão elas, sem referências bibliográficas, de acordo com a norma da APA. É uma questão de, enfim, nós agora colarmos estas mesmas referências bibliográficas, que eu de facto li. Portanto, a questão ética é muito importante. São referências bibliográficas que, enfim, eu apresento numa vertente ética, tendo em conta o rigor científico, tendo em conta o valor da transparência, da honestidade intelectual. Bom, é importante citarmos os materiais que nós utilizamos nas nossas investigações. Bom, no entanto, temos outras duas possibilidades. Eu posso enviar estas referências bibliográficas até ao máximo de 100 por e-mail, para mim próprio, para um professor meu, para um colega. Se eu tenho de 144, tenho que fazer isto em dois momentos. 100 no primeiro momento e depois 44 no segundo momento, como posso também clicar em Print e imprimir a lista bibliográfica. Caríssimos participantes, se houver dúvidas sobre esta plataforma, à direita há uma opção que diz Help, ajuda. Clicam em Help, surge uma nova janela e nessa nova janela poderão encontrar mais informações sobre a Nursing Reference Center Plus. Quero aproveitar para dizer que em connect.websco.com poderão encontrar mais informações. E se eu escrever, por exemplo, Nursing, reparem, Nursing Reference Center Plus, eu irei encontrar mais informações, tutoriais em inglês, etc. Este é um vídeo, talvez 5 minutos, mais ou menos. Bom, podemos encontrar aqui mais informações sobre a Nursing Reference Center Plus. Bom, em suma, já sabem o que é a Nursing Reference Center Plus. Aplicamos estratégias de pesquisa básicas, diabetes e avançadas, antes de chegar. Filtramos resultados, por exemplo, por tipologia documental, por vídeos, por fichas de cuidados baseados em saúde, também visualizamos resultados em PDF, em HTML, gerimos resultados, isto é, ensinei-vos a exportar resultados, a obter a citação, etc. Exploramos também, e começamos por aí, as diferentes categorias temáticas, diseases, drugs, etc. Convidei-vos a criarem uma conta pessoal, My Apps Co-Host, onde poderão ter uma autêntica biblioteca digital, para aqueles que são professores, por exemplo, os artigos de preferência que utilizam muitas vezes nas suas aulas, etc. São aqueles materiais que nós, por exemplo, intuímos que iremos recorrer muitas vezes. Ou então, simplesmente, estamos a fazer um artigo e queremos arrumar, gerir a informação de acordo com pastas pessoais. E também vos mostrei que em connect.epsco.com poderão encontrar mais informações sobre os nossos produtos e serviços. Quero agradecer a vossa presença, a vossa participação, aqui também pelo chat. Estou agora disponível para as vossas questões. Quero, desde já, agradecer aqui os vossos comentários pelo chat. Fico muito contente que, para alguns participantes, não tivesse ouvido qualquer problema na alteração do horário. Estou aqui a ler dois comentários. Fico muito contente, porque foi a primeira vez na minha vida de formador em que isto me aconteceu, de não ter condições informáticas para proporcionar a ação de formação. tendo em conta, portanto, aquele problema que eu tive no Zoom, já foi resolvido. Na próxima semana, eu irei agendar outras duas sessões de formação e serão informados sobre isso. Ora bem, tenho alguém que colocou a mão no ar. Ok, eu vou então parar a gravação, vou parar a gravação, desde já agradecendo a vossa presença, porque não sei se, penso que alguém quererá falar e colocar uma questão oralmente. Eu vou então parar a gravação, stop recording. Não sei se, de repente.